Dá para enxergar os caras longe com ela? Como é que fica? Passou um lá? Achei que eu vi um cara correndo ali. 200 metros do range, beleza. Então é melhor ir nela do que na UDES mesmo. Na UDES eu não ia enxergar nada. Dá para buscar ela lá. Ela é bem roubada mesmo, mano. Vale os 10 milhões, dá para se dizer. Diga-se de passagem. Mas, por exemplo, daqui você não consegue enxergar o Sniper lá. O telhadão. Passar, hein? Filho da mãe. Correu lá para dentro. É a player. Foi ele que matou o Sked. Com certeza. Mas, a parada que ela é melhor do que as miras termais, é que o Fresh Rate dela é bem melhor. Porque as miras termais, elas têm, tipo, uma taxa de atualização. Aí você tem que ficar dependendo da taxa de atualização para poder mirar. Ela atualiza, sei lá, cada quarto de segundo, alguma coisa do tipo. E, às vezes, você tem uma visão atrasada do cara quando você está mirando, entendeu? Quando ele está em movimento, principalmente. Para atirar de thermal, mano, você tem que esperar o cara parar. Para conseguir acertar um tiro bom, assim. Dependendo da situação. Dependendo da situação. Dependendo da coisa. Não tem granada aqui. Agora pode que a gente não vale nem a pena. Não sei se fui eu que pisei. Ou se foi dentro do prédio. Pode ser que tenha sido dentro do prédio. Aqui é foda de usar essa porra. Aqui é o pior lugar pra tu usar no meio do mato. Tá tudo coberto. Não consegue ter visual se tiver gente. Melhor que você faz essa porra do mar. Tem um morto no trem. Parece ser player. Não, morreu. Não, tava morto. O cara tava só deitado. Olha lá, olha lá. Pulou. Passou correndo. Atravessou. Esse acho que foi outro cara. Aparentemente ele pulou o muro. Não, esse cara não morre não. Tá bom. 995. Foda esse, né? Ele tava ali que eu vi a marcação de novo do sinal dele ali. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mas para ter jogada coisa você tem que conhecer muito o mapa. Vai ficar perdido. Não dá para chegar nada literalmente. Fora o que você está vendo pela permal. A parte de ele ter voltado. 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 A parte de ele. A parte de ele ter voltado. 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 Mais exposto impossível. E aí. 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 voe. E aí E aí. E aí. E aí cha Yep. E aí. E aí. E aí E aí E aí e aí Vou dar uma confere lá naquela casa lá do Atalho, na casinha da FEC. Quando a gente olhou por fora, parecia mesmo que tinha um sininho. Aí, acho que deve cair com dois tiros, mano. O player, aquele preto, vou pelo menos uns 4 e 5 já. Pô, de 9,95 eu esperava mais, né, mano. Ah, não é não, parecia que era, mas não é não, mano. Tá muito alto aquele sinal ali. Da onde? Da onde? Ah, parece que tem uma aqui do meu lado. Parece que tem uma aqui, no muro. Vou pegar aquele pontinho ali. Eu não quero capir. Eu não quero capir. Pular... Aaah, maldito. Cada tira é 2k, exato, porque você tá tirando devagar. Se eu até gastar 100 mil num cartucho, assim você me mata. Tá, mano, tá me dando agonia de... Eu tô lendo pra todos os lados, mano, se eu tomar das costas é destino, mano. Ai, meu coração. Se morre, ela dá muita risada, mano. Mas é a graça, cadê a graça, se a gente não arriscar, mano? Eu falei, mano. Olha o cara ali. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ele tava vindo e voltou. Foi isso? Ele morreu? Tá luteando. Ali é a player. Ali é a player. Ah, ele matou o cara que tava aqui, né? Foi isso? Ele matou esse cara que eu tinha visto aqui. E era a player. Ele vai vir pelos fundos. Tão escuro, não tão escuro. E aí Vamos lá. Está ali. Uma casa ali, alguma coisa, eu acho. Não morreu. Está ali, forçou. Morreu. Eu acho que é aquele cara que eu estava caçando. É uma grande chance de ser aquele cara que eu estava caçando. Porque esse aqui que morreu foi Yusak. Tenho quase certeza que era ele mesmo. Estava fazendo alguma missão. Por que ele não ficou para tretar aquela hora e saiu correndo? Porque ele estava de mira longa. Mozinho. Esse negócio de achar loot em game. Essa galera aqui fica farmando com hack. Vai fazer muito dinheiro, cara. Só eles vão fazer dinheiro no mercado, praticamente. É um bug, tá ligado. Vai ser uma valedade para os carros. Exato. Exatamente. É por isso que eu estava pensando em fazer esse vídeo. Para falar sobre isso. Porque, tipo, entendeu? Eu entendo. Eu concordo com o ponto de fazer a questão do farm só com loot achado em raid. Eu concordo em partes. Porque eu acho que... Mano. Tá ligado? O mercado é o mercado, mano. O mercado é aquilo ali, mano. É compra e venda de item. Se a galera vai comprar os itens e vender mais caro. Comprar no vendedor. Acabar com o estoque e vender mais caro. Mano, é parte do mercado, tá ligado? Capitalismo. Faz parte da economia do jogo. Entendeu? Não tem muito o que... Ah, era o Seck, aquele cara que eu matei? Nossa. O primeiro que eu matei era o Seck. E o segundo? Também era o Seck? Ah, eu matei sim o cara na ponte, ó. E o último era o Seck. Eu matei sim o cara na ponte. Achei que eu não tinha matado aquele cara da ponte, mas eu matei sim. Tá bom. Toma es... Ponto. ião.